Desiludido. Carlos Cruz critica comentário de Ramos, é feio, ofensivo, mal criado. Cláudio Ramos de vez em quando estica-se nos comentários que faz no programa 2 às 10. Principalmente sobre os concorrentes de Realitiços, e depois tem que pedir desculpa. Carlos Cruz, na sua crónica no jornal semanal Tal e Qual, referiu que Cláudio Ramos sempre quis ser artista da televisão. E tem jeito. Subiu a pulso, fortaleceu o talento e, com uma oportunidade que Cristina Ferreira lhe deu e ele aproveitou. Já é um artista da televisão. No 2 às 10 pés toma conta do programa, fala. Fala, fala e gosta de falar. Mas não tem estatuto, nem ninguém, para dizer sobre a concorrente Alice de O Triângulo. Vírgula porque é que ela está ali dentro e não está a pastar no campo? É mais orgânico. É feio, ofensivo, mal criado, reagiu. Com esta afirmação, publicamente, chamou-lhe o quê? Égua. Vaca, cabra, ovelha, o que sabe dela? Sabe o que vê naquela espécie de reality? Dá para um juízo tão definitivo desse cariz? Não conheço Alice de parte nenhuma. Mas julgava que conhecia o Cláudio, rematou um antigo apresentador de televisão. Então, vamos lá.